Não, não, espera aí, espera um pouquinho. Como c****o chegamos aqui? Sufocado pela rotina e pelo sistema? Vai inventar atrasos? A p**** que te pariu. Eu saí do meu trabalho e virei um detetive. Não, eu não pego casos de infidelidade. Ué, porque eu não quero. Ah é? Bom, então vai se f**** você também. Porque aqueles que são alguém na vida usam seu poder pra f**** o resto. Nós podemos fazer da sua vida um inferno, detetive. Então somos nós, os ninguém, que temos que parar esses desgraçados que estão à espreita nas sombras, sequestrando filhas de dançarinas ou deixando romanos no meu banheiro. Olha, tudo começou com o tal de cerebro. Quanto mais perto você chega de mim, mais perto eu chego de você. Pegar um idiota tão esperto não é uma coisa fácil. Tem um assassino a solta na cidade do México. Um estrangulador. Se alguém tiver qualquer pista aqui, posso compartilhar comigo pra encontrá-lo. Invadindo a cena do crime, né? Eu só tô... Por sorte, eu não tô sozinho. Então você vai continuar procurando aquele filho da b**** porque ninguém mais vai fazer isso. Essa é a Elisa, minha irmã. Esse é o caso das nossas vidas. Eu te ajudo em o que for, parceiro. Gomes Letras. Encanadora e meu braço direito. E a mulher de rabo de cavalo. Se quiser, pode se esconder na minha casa. Eu falo dela mais tarde porque o trailer já tá acabando. Quero contratar seus serviços. As pessoas acham que em um lugar como a cidade do México, tudo tá podre. Que não tem como ter um final feliz. Mas na verdade, eu quero pensar o contrário. Que as coisas mudam. Mesmo que tenhamos que fazer uma p**** cada vez. O que você tá fazendo? Assim não, você pirou, você vai bater em alguém. A propósito, eu esqueci de me apresentar. Meu nome é Hector Belasco Aranchane. Detetive independente.